E aí galera, tudo beleza? Vamos voltar a falar sobre o retorno da Nokia, porque a gente sabe que é o assunto mais polêmico na atualidade, todo mundo está ansioso pelo retorno da Nokia. Eu inclusive acho que eu sou o cara mais ansioso pelo retorno da Nokia. Por quê? Porque vocês sabem, vocês que acompanham o canal há muito tempo, sabem que eu sempre fui fissurado por smartphones da Nokia. O canal inclusive começou justamente por causa de smartphones da Nokia. E eu estou mega ansioso para saber o que ela está preparando para a gente, o que ela vai trazer de novo. Porque a gente sabe, a Nokia tem que voltar triunfando, ela tem que trazer algo que se destaque da multidão, porque se ela trazer coisas que a gente já conhece, não vai dar muito certo. Já tem muitas opções no mercado, apesar de que ainda assim muita gente vai despertar o interesse com o seu retorno, só que utilizando Android. A gente sabe que a Nokia nunca lançou um smartphone de fato com o Android, então vai despertar sim o interesse de muita gente, de qualquer forma. Então pessoal, esse vídeo aqui é porque eu tenho novas informações sobre o retorno da Nokia. Recentemente publiquei uma notícia lá no site, onde a gente fala que o CEO da empresa que vai ficar responsável por desenvolver e criar os novos smartphones da Nokia, bem como vai ser responsável pela venda globalmente desses smartphones, ele citou algumas coisas importantes, que tem muito a ver com mercados emergentes, incluindo o Brasil. Pois é, na notícia a gente destacou lá o CEO, eu não vou falar o nome dele porque é um nome difícil, eu não vou conseguir pronunciar não, mas eu vou tentar aqui para vocês verem. É o Arthur Mumela, parece até com o Satya Nandela da Microsoft. Tomara que um não tenha nada a ver com o outro, enfim. Então nessa notícia que a gente publicou lá, ele deu uma entrevista para a imprensa indiana, onde destacamos aqui algumas informações que ele passou sobre a disponibilidade globalmente desses smartphones. Tanto o Fiat Phones, que são aqueles celulares bem basiquinhos que só fazem ligações, tem uma calculadorazinha e tudo mais, até os smartphones. Então ele disse que a disponibilidade e a organização é espalhada por todo o planeta, de modo que se iniciará os planos estratégicos globalmente desde os primeiros dias. Ou seja, os planos da empresa, a HMD, que vai se aliar à Nokia para construir esses smartphones, vai disponibilizar esses smartphones desde os primeiros dias, desde o início dos lançamentos globalmente. Então a intenção deles é realmente espalhar esses smartphones por todo o planeta, o que pode incluir certamente o Brasil. Por quê? Eles vão lançar aparelhos de todos os segmentos. Deixa eu só falar aqui uma outra coisa que ele mencionou aqui para vocês terem ideia. Ele disse que em 2017 os smartphones que terão a marca da Nokia, irão abranger uma ampla gama de categorias de preços, não deixando de fora qualquer segmento ou classe de consumo. Então vai lançar smartphones e telefones de todas as classes, como a Nokia já fazia anteriormente. Isso é muito interessante porque ela provavelmente vai trazer esses smartphones mais baratos, mais acessíveis para os mercados emergentes que incluem o Brasil, é claro, e a Índia também. Eu sei que muitos vão perguntar aqui, ah, não é a mesma Nokia, não é a antiga Nokia. Pois bem, saibam que muitos funcionários que foram demitidos da Microsoft, depois que a Microsoft fez a aquisição da Nokia, esses funcionários voltaram para trabalhar na Nokia, voltaram para a Finlândia para trabalhar novamente na Nokia. Muitos desses funcionários que foram demitidos foram reaproveitados. Inclusive esse CEO aí que vai ficar comandando, ele é um ex-funcionário veterano da Nokia, que depois passou para a Microsoft e agora está voltando novamente. Então por aí vocês têm uma ideia de que a Nokia realmente reaproveitou esses funcionários da Finlândia, inclusive, para voltar a trabalhar nesses próximos smartphones aí. Se você bem se lembra, os antigos smartphones da Nokia, como aqueles da N-Série, N95, N73, N97, eram telefones bem conhecidos porque tinham um design bem radical. A Nokia realmente trabalhava bem no design desses smartphones e também era conhecido por causa das câmeras que levavam lentes diferenciadas de demais smartphones, bem como a bateria que tinha um grande destaque, esses smartphones antigos da Nokia, a bateria durava pra caramba. Então, o que a gente espera é isso, que a Nokia volte trazendo esse legado de antigos smartphones, porque quando a gente fala em Nokia, a gente só lembra dos antigos, aqueles telefones que realmente fizeram muito sucesso. Os Lumens também foram lançados, chamaram a atenção de todo o público, inclusive o 1020, cara, eu nunca vi um smartphone chamar tanta atenção do povo. Mas como levavam o Windows Phone, o Windows Phone não tinha tantos aplicativos, aplicativos essenciais, aí foram deixar de mão, porque o que levanta a plataforma são os software, são os aplicativos, porque não deixam ali o telefone limitado. Então, a Nokia voltando, trazendo esse legado e usando Android, vai fazer a diferença, eu acredito que sim. Bom, não temos muitas informações concretas sobre esses novos smartphones da Nokia, questão de hardware, construção de smartphones, surgiram alguns vazamentos aí de carcaça de telefones, mas que não dá pra ver realmente que tipo de telefone, como será o telefone, porque são carcaças com qualidade de imagem baixa. Então, a gente não dá pra falar nada aqui, não dá pra comentar nada, até que algo seja oficializado. A Nokia, inclusive, confirmou presença na WMC, um evento que acontece anualmente em Barcelona, onde muitas empresas tecnológicas se reúnem pra lançar seus produtos para o ano corrente. E a Nokia confirmou presença onde ela vai apresentar esses smartphones aí, esses novos produtos que ela pretende lançar no mercado. Então, em fevereiro, que é quando acontece o evento, a gente vai saber mais detalhes de forma oficial sobre esses produtos novos aí da Nokia. E como aqui no canal tem muitos usuários do Windows Phone, muita gente vai fazer aquela pergunta, ah, seria legal se a Nokia voltasse com o Windows Phone. Isso provavelmente não vai acontecer, pelo menos por agora, né? Porque a gente sabe a situação. Eu acho que a Nokia não se arriscaria a lançar um smartphone com o Windows Phone. sabendo da baixa participação de mercado da plataforma da Microsoft. Bom, pessoal, esse vídeo é exatamente pra isso, né? Divulgar essas informações aí que foram divulgadas de forma oficial pelo CEO, que vai ficar responsável pela produção dos novos smartphones da Nokia. Não são informações que eu simplesmente estou aqui dizendo ou peguei do meu site, ou criei no meu site. São informações que vieram de sites estrangeiros, de fontes confiáveis. Então, vocês podem confiar. E eu voltarei em breve pra falar sobre o retorno da Nokia assim que a gente tiver mais informações sobre essas questões. Então, enquanto isso, você pode dar aquele like maroto pra fortalecer o canal e me ajudar. E até a próxima!